Deputada Soraya, eu queria me fazer um registro muito especial, muito importante, muito carinhoso até, de um evento ocorrido no Maranhão, envolvendo duas crianças, artistas, pessoas que se habilitaram no disputadíssimo seletivo nacional do Teatro Balé Bouchoy. A Glenda Vasconcelos, de 8 anos, lá da minha querida cidade Colinas do Maranhão, no sertão maranhense, e o Marcos Souza, também criança, 12 anos, lá de Grajaú. Os dois presidentes da Soraya disputaram um seletivo em Joinville, Santa Catarina, para a senhora ter uma ideia, 116 candidatos por vaga. Então, é um evento que nos alegra muito aos sertanejos, aos colinenses, aos grajaúenses. Queremos aqui registrar este evento, mandando um grande abraço a que também o exemplo da Glenda e do Marcos também estimule e seja referência para outras tantas crianças que gostam da arte, que gostam da dança, que gostam do teatro. Por isso que fiz questão de registrar aqui este momento, mandando um grande abraço às famílias e aos nossos conterrâneos de Colinas e também lá de Grajaú. Muito obrigado. Obrigado.